Bem-vinda no meu canal! Hoje a gente vai cuidar do crescimento do nosso cabelo, é isso mesmo. Hoje vamos cuidar do nosso crescimento do cabelo de dentro pra fora. Vou ensinar você um suco maravilhoso que vai ajudar no crescimento do seu cabelo 100% natural. E além de que, que vai ajudar muitas coisas no seu organismo, aí que a gente precisa de vitaminas, e que esse suquinho aqui vai dar tudo o que a gente precisa. Vamos lá pra nossa dica? Mas antes da dica, não se esqueça, hein! Se você é novo aqui, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo pra ajudar o nosso canal a crescer. Vamos lá pra nossa dica! Pra fazer esse suco, eu vou usar esse liquidificador aqui. Vamos usar 4 laranjas pra poder fazer o suco. A laranja é muito importante, meninas, porque contém antioxidantes que ajudam a amenizar o estresse e a queda do cabelo. Vamos estar adicionando uma colher cheia de linhaça. A linhaça contém vitamina B, B12, que ajuda muito no crescimento do cabelo e acelerar as células do cabelo. Vamos estar usando uma cenoura inteira. A cenoura é muito boa pro crescimento do cabelo, meninas. Tem vitamina A, vitamina C. A gente vai estar usando também um gengibre, que ele combate a queda de cabelo. É perfeito, combinado com a cenoura e com os outros produtos que a gente tá adicionando aqui. Vou estar adicionando só um pedacinho mesmo do gengibre. Aí eu tô adicionando tudo dentro do liquidificador, que eu vou bater tudo junto. Aqui vamos bater tudo no liquidificador. Eu bato por 5 minutinhos. Eu não gosto de coar o meu suco, mas caso vocês gostem, pode coar. Mas eu prefiro tomar assim, dessa forma que é. Se você nunca testou esse suquinho, vale super a pena. É muito bom e o gosto também é bem docinho pelo fato da laranja. E é uma delícia. Vai ajudar muito você. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Isso vai fazer o nosso canal crescer. E desde já, já quero agradecer a você por estar aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL